Você tem um problema da sua arca dentária, você tem seu trauma, mas isso ai não impede de você sorrir, e tem gente que tem um dente todo lindo, um dente cheio de ouro, o sorriso é... Não, dá uma risada por fora, mas por dentro tá chorando, e tem gente que dorme em uma cama maravilhosa, e tem uma noite mal dormida, não consegue dormir, é normal, e quando eu me deixo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, fala galera, fala meu povo lindo, como eu sempre digo aqui, recordar é viver, e a resenha de hoje é diretamente do túnel do tempo, da época que no canal ainda tinha alguns dentes a mais na arca dentária, misericórdia, galera, tenho certeza que a maioria de vocês não conhece essa resenha, essa zoeira, mas é um vídeo engraçado, uma boa reflexão, o canal do canal contando uma boa e bela parábola, então, curta, se liga ai, e me diga o que vocês acharam. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu lembrei agora da parábola da... da serpente, da serpente da... do vagalume, e no vagalume, você sabe, pronto, é isso ai, pô, não, você sabe essa parábola, rapaz, sei, fala ai parábola, ouve a parábola, venha, venha, você brilhou agora no lugar certo, ai, marra, fala ai não, fala ai parábola, não, você sabe, você sabe, eu já ouvi essa parábola, você sabe, eu já ouvi, sei, mas não entendia, agora que eu to concluindo tudo. Então, fala ai, velho, agora fala isso ai, se você falar errado... Não vou falar mais nada, 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 não bote o dedo na minha cara, velho, não bote! Mas você é que menino pequeno, velho? Não, mas pode... Fala ai, pô, pra ouvir que não fica... Não, isso ai é verdade, gostei agora, gostei. A parábola... A parábola, a parábola que eu vou contar aqui agora... Você não ta sabendo nem falar parábola, quanto mais a história... Não é parábola... Parábola... Não, a parábola... 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 Vai, conte ai, vai... A serpente fica lá atrás do vagalume, velho... Pra comer o vagalume... E o vagalume ia pra ali, vinha pra aqui, a serpente... Com aquela língua... Aí o vagalume, porque a serpente quer me encomer... Mas o vagalume não tava aguentando correr não, tava se cansando... Não entendi o que tava acontecendo... Ele não tava entendendo nada, ele falou assim, eu vou ter que parar pra conversar com essa serpente, eu não aguento mais fugir não... E a serpente lá com aquela... Querendo pegar o vagalume... Aí o vagalume não teve coragem... E aí parou... Serpente eu não aguento mais não... Parei pra conversar, pra dar testa a você... Quer me comer, você me coma... E vai acabar logo com isso... Não quero saber por que você me encomer... Eu não faço parte do seu... Da sua cadeia alimentar... Da sua cadeia alimentar... Eu não faço parte do seu cadáver... Eu sou um vagalume... E por que você vai me comer? Aí a serpente falou... Porque você me persegue... Porque você me persegue... Onde eu vou, você vai atrás de mim... Onde eu entro, você entra... Onde eu olho pra você... Você tá ali direto... Eu não aguento mais correr mais não... Eu não aguento mais... Então agora... Quer me comer? Me coma logo... Agora você me responde... Por que você vai me comer? Por que? Eu não sou seu prato privilhento... Eu olho pra ele... Esse prato... Eu sou um vagalume... Então agora me diga... Por que? Aí a serpente falou... Eu não vou comer você... Nem hoje... Nem amanhã... Nem de alinhão... Nem de alinhão... Então por que tá me perseguindo? É porque o seu brilho... Me incomoda demais... Agora quer dizer não... Então se eu fosse... Vamos supor que eu sou a serpente... E você fosse o vagalume... Você... Ia ficar cansado igual vagalume né? Claro! Você ia deixar eu te comer? Eu sendo a serpente? Não... Eu não sou eu sendo serpente... Nem sendo um leão... Nem sendo ninguém que eu não sei... Nem mais nenhuma... Vai tomando o seu vagalume... Mas eu falo claro... Não... Não, não, não... Agora coisa séria... Galera... Assim como a parábola aí... É a vida real... Tem gente que se incomoda... Com a gente... É... Com pessoas que estão em uma situação... Por que... Justamente porque você brilha mais que ela... Pelo seu brilho... Pode tá incomodando alguém... Então deixa pra lá... E esse mesmo brilho que eu tô incomodando a serpente... Você também tá brilhando... Comodando muita gente... Mas não se luda não... Mas o seu brilho não precisa sair rico não... Não precisa ter fama e nem dinheiro... Basta... Só você ter um sorriso bonito... É sim... Ter uma casa... E com a minha... Aí... Tem gente que incomoda... E eu não sou qualquer um... Agora você... Não pode... Porque eu não sou qualquer um... E outra... Vocês que não gostam de mim... Vai ter que me engolir... Criatrarioró... Porque eu não sou qualquer um... Eu sou nada do cara... Valeu galera... Essa foi a resenha de hoje... Eu espero que vocês tenham gostado... Não esqueça de deixar o seu like... Comentar... E se possível compartilhar... Valeu galera... Fique com Deus... Um abraço... E tchau... Até a próxima... Resenha... Tá pensando que cachaça é água não... No canal... Misericórdia... Larga essa malvada menino...